Eu trabalhei numa empresa que, por mais que fosse uma multinacional, aqui era muito pequena. Então, eu estava muito próximo do presidente, da diretora de marketing, de não sei quem. Então, eu aprendi tanta coisa que isso daqui eu tenho certeza que, de alguma forma, me ensinou para que eu aplicasse isso mais para frente. Então, uma vez que você traz esse conhecimento para a sua cabeça, para a sua mente, você pode... Então, vamos para a última lição. É a última? É a última. É, lição 6. Trabalho para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o pai rico, era aprender. Exato. O pai instruído dele é o... É o pobre. O pai pobre. Quando eu era estagiário na Hershey's, eu lembro que eu ganhava uns R$1.300. Qual que era o ano disso aí, Tiago? Você lembra? Porque sempre que a gente fala de valores, tem que botar o ano. Porque, nossa, cara... Faz tempo. 2007, talvez seja. Nossa, bastante tempo. 2007, por aí. 14 anos. Deve ser por aí. 2007, 2008. E aí, eu lembro que eu era estagiário na Hershey's e, cara, eu ganhava esse dinheiro. Qual que era a minha cabeça? Eu não tinha esse conhecimento. Eu não carregava isso que o livro ensina. Então, na minha cabeça, eu lembro de uma situação onde eu chamei minha chefe na época, levei ela para uma sala e falei, cara, estou ganhando muito pouco. Porque eu venho de carro, de longe, eu ia da Zona Sul para Guarulhos todo dia. Então, era quase duas horas para chegar, depois duas horas para voltar. E aí, eu gastava muito com gasolina e tudo isso. Eu nem contava a depreciação do carro. Aí, eu cheguei lá e falei, poxa, eu preciso que aumente meu salário, porque está muito difícil de eu viver assim. Não consigo, não sobra nada. E eu, olhando hoje, eu penso que não fazia sentido essa reclamação. Por quê? Porque todo ganho que você tem, ele consiste em duas partes. Ele consiste na parte tangível e na parte intangível. O financeiro que eu tinha era o tangível, financeiro, benefício e tudo mais. Mas o intangível, nessa época, era o mais valioso. Porque se eu aumentasse de R$1.300 para R$1.400, para R$1.500, para R$1.600, eu não ia ficar mais rico. Porque a gente tem a ilusão de achar que isso aqui vai mudar a nossa vida. Esses R$100, R$200, não é ele que vai mudar a nossa vida. Agora, o intangível, que eu não valorizava, eu passei a valorizar. Então, eu trabalhei numa empresa que, por mais que fosse uma multinacional, aqui era muito pequena. Então, eu estava muito próximo do presidente, da diretora de marketing, de não sei quem. Então, eu aprendi tanta coisa que isso daqui eu tenho certeza que, de alguma forma, me ensinou para que eu aplicasse isso mais para frente. Então, uma vez que você traz esse conhecimento para a sua cabeça, para a sua mente, você pode monetizá-lo de várias formas ali mais para frente. Mas as pessoas, elas esquecem disso e elas só conseguem enxergar o que está diante dos olhos delas, mas o olho delas, muitas vezes, vai pregar uma peça nelas, vai enganá-las. É meio míope, meio curto-prasista, digamos assim. Você não sonha muito mais longe porque você não sabe o que existe. A gente, pelo menos, quando eu tinha menos dinheiro do que eu tenho hoje, eu também não sabia o que existia. E quando você não sabe o que existe, você não sabe onde você pode chegar, né? É muito louco isso. Então, acho que você se expor a algumas situações que pode parecer você está dando um passo maior que a perna. No longo prazo, às vezes, você conhece uma outra cultura, um outro aprendizado e você abre espaço para que você sonhe mais, né? Eu penso isso porque, como a minha família é muito pequena, era basicamente eu, meu pai e minha mãe, a gente vivia dentro daquele ovo, chamado casa, eu tive a sorte de estudar nas melhores escolas do Brasil e ali eu tive contato com o que era possível, o que as pessoas realizavam, né? Então, isso aí foi o que funcionou para mim. Ó, vou acrescentar uns pontos aqui. Primeiro, essa parte de emprego, tem uma frase muito interessante dele, bem no começo do livro. Ele fala que um emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Que é a questão de que você precisa de dinheiro, né? Para viver a sua vida, para comprar os seus ativos, que é o seu negócio de fato. E tem uma hora, nessa parte 6, que ele faz a seguinte recomendação. Ele diz, recomenda aos jovens que procurem emprego pela oportunidade de aprendizado, mais do que pelo que irão receber de fato. Porque é isso aqui que vai te deixar rico no longo prazo, é aquilo que você é capaz de aprender. O Sêneca tem duas frases muito interessantes, né? Fazer um momento Sêneca duplo aqui. Momento Sêneca. Primeiro, ele diz que jamais alguém enriqueceu com dinheiro. E depois ele fala sobre educação. Ele fala que educação exige os maiores cuidados porque influi durante toda a vida. Então, principalmente no começo da sua vida, enquanto você, por exemplo, você mora com seus pais, então você não tem muita despesa, né? Valorize muito mais aquilo que você vai aprender, onde você está sendo empregado, do que o quanto você vai ganhar. Igual o Kiyosaki, que no final, trabalhava por 10 centavos e depois que ele viu que estava a aprender, ele trabalhou de graça para o pai rico, para que ele pudesse extrair conhecimento. E hoje, nesse mundo que está em constante evolução também, a gente tem que ter a noção de que provavelmente o emprego que vocês ocupam hoje não vai ser o emprego no qual vocês vão se aposentar. É cada vez mais raro o cara ficar 10 anos na mesma empresa. O tempo médio de um profissional numa empresa está girando na faixa de 2, 3 anos, dependendo da área. Então, vá para um emprego, aprenda o máximo que você puder dali, sabendo que aquilo é apenas, às vezes, uma parada temporária dentro de uma viagem muito maior que ainda vai ser feita. Eu acho que, enquanto empregador, eu já tenho uma percepção diferente sobre isso. Porque antes, o cara que pingava muito de empresa em empresa era do tipo, ah, o cara é vendido. Ele não é leal. Hoje em dia, na minha percepção, enquanto empregador, o cara que pulou de emprego em emprego é um cara que é demandado por várias empresas e que ele foi fazendo o que é melhor para ele, né? Então, esse approach vai mudando. É, lógico que eu não estou incentivando ninguém. Nossa, vou largar o emprego agora. Mas o ponto é, dinheiro é importante. Mas o Primo Rico está contratando. Conhecimento é mais importante que dinheiro, sobretudo para que você possa fazer essa jornada ao longo do tempo, né? Eu acho que o cuidado é assim, ó, no momento que você passa da linha da sobrevivência, o que excede aqui, aí eu acredito que a decisão tem que ser com base no conhecimento. Até lá é difícil falar, porra, trabalha para o aprendizado, quando você não consegue sobreviver. Estou falando em pirâmide de maso. É, porque quando a gente fala isso, sempre tem uma turminha que fala assim, é muito fácil falar, né? Porque é rico e tal. E eu que estou passando fome, né? Pô, você está passando fome e você tem que trabalhar para sobreviver mesmo. Primeiro você sobrevive, depois você vive, né? E não é fácil, né? Mas acho que quando você passa da linha da sobrevivência, aí isso que a gente falou se aplica, porra, perfeitamente, cara. Sim. Porque o conhecimento é o melhor e maior de todos os tesouros, cara. Podem roubar tudo de você, tudo, 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 tudo. Mas nunca vão poder tirar o que está na sua cabeça, né, cara? É só o Alzheimer, né? Aí tem que cuidar da saúde para evitar que isso aconteça. Eventualmente um tiro na cabeça. Pois é, ressalva-se. Vale a pena serem colocadas aqui. E aí E aí